Glória, com Inês Andrade, com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal. Tenho à minha frente o Ricardo Batista, tem 23 anos, nasceu em 2000, é atleta de triátil, está qualificado pela estafeta mista para os Jogos Olímpicos deste ano em Paris, representa o Clube de Natação de Torres Novas, está no primeiro ano de licenciatura no curso de Ciências do Desporto, é campeão europeu de triátil sprint, ao vencer a final da prova de elite nos europeus que decorreram na Turquia. Há muito para descobrir sobre ti, Ricardo. De 0 a 10, quanto nervoso estás? Pá, diria um 8 a 9. 8 a 9? Sim, mas amanhã vais perceber que não havia necessidade de estar nervoso, mas é o peso da responsabilidade e é assim mesmo. Começamos sempre com um pequeno inquérito, quero para já começar a saber se és mais de pastéis de nata ou de croquetes. Sou demais de pastéis de nata. E quando, és capaz de comer o quê? Três de uma vez? Pá, por acaso fui ontem a uma lancha e comi mesmo três de uma vez, fico lá um sobrar dois para o pequeno almoço, mas por acaso não o comi. A sério? Ganda coincidência. Andas a ver assim alguma série? Pá, não, não, não. Tenho séries que gosto bastante, mas no momento não estou a ver nenhuma. Qual é que tu gostas? Gosto de Prison Break, não sei se sabes. Sei. A Casa de Papel, acho que é um clássico também, acho que toda a gente gosta. E depois há Breaking Bad, por exemplo, também é uma boa série e acho que é só... É o teu top 3 de séries que mais gostaste de ter? Diria que sim, sim, sim. Mas és mais de ação, não é? Sim, sim, sim. Não és tanto de comédia, podias ver uns Friends, um The Office. Não. Ora bem, a música que ouves quando estás a treinar, antes de entrar em prova, aquela música que te dá, aquela pica que tu precisas, há alguma? Pá, há, eu acho que eu ouço músicas bastante diferentes em treino do que em prova, porque acho que antes da prova estou mais, pá, preciso de uma música assim mais para ativar e não uma música mais tranquila, mas a treinar, como muitas vezes passamos muitas horas em cima da bicicleta, ou seja, a correr, não gosto de ir a ouvir músicas muito pesadas, senão depois até dá dor de cabeça, gosto assim, de uma coisa mais tranquila. Então mostra-me lá, tens no teu telefone aquela aplicação onde se ouve muitas músicas? Tem, tem, tem. Mostra-me lá assim uma coisinha, para eu perceber o que tu estás a dizer. Pá, mas mais antes da prova ou é que eu ouço mais em treino? Em treino e depois o que ouves antes da prova, já que tens essas duas facetas, quero conhecê-las. Pá, eu gosto de músicas de rap, posso mostrar aqui? Podes, podes, podes pôr assim junto do microfone. Ah, funciona? Vem lá, funciona. Põe assim mais para a frente. Isso é o quê? Isso é um novo álbum que saiu do Future, com o Metro Booming. Ok. Ou esse é mais rap, é mais tranquilo. Ok, e isso ouves quando? Em treino, em treino. Em treino. Antes de entrar em prova? Pá, antes de entrar em prova gosto assim de uma música mais mexida, gosto de house music, house techno, assim mais música de discoteca, digamos. Mas queres que eu mostres também? Claro que quero, obviamente. Pá, vamos ter aqui uma só à tua. Tens é que dizer o nome, para depois as pessoas irem ouvir também. Pá, não é uma em específico. Estas músicas quando é assim mais... Tens uma... Uma playlist e meto a rodada. Então vá, mete lá uma. Pode ser por exemplo esta. Não está a dar nada, pois não? Não. E agora? Será que vai? Agora dava anúncios. Era dramático, não era? Não, 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 não dá. Não dá? Pá, não... Então, mas diz-me o nome de uma música dessas que tu gostes. Pá, desde Fischer, Fred Again, assim, músicas mais mexidas. Ok, ok. Mas, pá, não é uma música que eu ouço todos os dias, é mais só... Antes de competição. Antes de competição, exato. E muito bem. Perguntar-te também, qual é que é o melhor sítio do mundo para ti? Pá, gosto bastante de onde sou, de Torres Novas. Eu sou de uma aldeia pequenina perto de Torres Novas, portanto temos mais assim... Mais tranquilidade, conseguimos sair de casa, não temos trânsito. Acho que para treinar a bike é um dos melhores sítios, é bastante melhor do que Lisboa, marginal, porque muitas vezes em Lisboa nós apanhamos bastante trânsito no início dos treinos. É sempre difícil, pá, ir em grupos grandes, temos que muitas vezes nos dividir, mas é sem dúvida o melhor sítio para treinar a bicicleta, de onde eu sou, muito, muito, muito tranquilo. Eu consigo sair de casa, ninguém me chateia a cabeça, exato. Exato, estás na tua tranquilidade e na tua paz. Se tivesses que jantar com qualquer pessoa do mundo, quem é que tu escolhias? Pá, se calhar o meu ídolo, o Cristiano. Era? Adorava, sim, claro, claro. Eu sinto que depois de acabarmos este podcast temos que combinar um jantar com o Cristiano Ronaldo, pelo menos tentar, porque há muitos atletas que... Duvido que ele tenha agenda para isso, mas era... Mas uma pessoa tenta, não é? Quem não arrisca não me disca com o Cristiano Ronaldo. Ora bem, queres saber como é que foi a tua infância, as tuas primeiras recordações quando eras pequenino? Pá, a minha infância não foi cá em Lisboa, foi em Torres Novas, porque eu vim para Lisboa há cerca de... acho que é o meu quinto ano cá, ou sexto, não sei bem. A minha infância foi toda em Torres Novas, acho que era... tenho um bom grupo de amigos lá, gosto bastante de estar com eles. Mas, pá, eu não fazia... fazia natação, não fazia triátilo antes, quando era mais jovem, e depois decidi mudar para o triátilo, e fiz para aí três anos de triátilo em Torres Novas, que era sempre aqueles treinos, tipo, treinavas uma vez por dia, ao fim do dia, porque tínhamos ainda a escola, e depois quando vim para Lisboa é que comecei a levar mais a sério, porque eu vivi quatro anos no centro de salto de rendimento, e era muito mais fácil de conciliar os treinos com a vida pessoal, e assim. Tu tens quantos irmãos? Um? Tenho um irmão. Um mais novo, que também faz a mesma modalidade que tu, não é? Sim, sim. Eu quero saber em que momento da vossa vida é que pensaram, não, é triátilo, porque queremos coincidir estas três modalidades numa só? Acho que nunca foi um momento preciso. Começaram pela natação? Eu, sim, o meu irmão, epá, esteve na escolinha de natação para aprender a nadar, mas depois começou logo o triátilo. Eu é que ainda fiz algumas, assim, provas regionais e algumas competições em natação. E os vossos pais também estavam ligados ao desporto? Não, não, mas sempre foram muito próximos, por exemplo, nós íamos aos trens, eles acompanhávamos sempre, e mesmo quando nós começávamos a fazer triátilo, as provas são por Portugal inteiro e requer deslocação, e nós como jovens não conseguimos nos deslocar sozinhos para as provas, e sem dúvida que eles têm um papel fundamental nessa vertente, porque sem eles nós não conseguíamos estar presentes e é uma grande ajuda enquanto atleta jovem. Com que idade é que vocês começaram a treinar triátilo? Estavas a dizer que estavas na natação e depois passaram... Com cerca de 12 anos. E das três, qual é que te gostava mais, em pequenino? Era a corrida, sem dúvida, eu era a péssima corrida. Mas a bicicleta e a natação... A natação foi sempre o meu mais confortável. Sim, e ainda é ou não? Agora diria que para um atleta profissional é muito difícil ter um muito bom, pelo menos no triátil nós temos que ser bastante bons nos três, porque... Pois claro, porque faz parte, não é? Está tudo muito competitivo e acho que não podemos ter um ponto fraco evidente, senão vamos sofrer bastante com isso em competição. Ok, mas das trias, qual é que te custa mais? Não sei. Agora, pá, eu acho que também depende um pouco da altura do ano. Neste momento o que me está a custar mais é treinar a natação. Acho que estou a achar os treinos bastante longos e... Pá, mas sinto-me confortável, mas... Ir para a piscina, despir, balneários e isso tudo custa sempre um pouco. Claro. Para quem não sabe, nós estávamos a falar disto em off, qual é que é a grande diferença entre o triátil e o Ironman, tirando as distâncias que são diferentes, logicamente? A grande diferença acho que é... Pá, o treino para as provas é completamente diferente também, porque nós acabamos por ter treinos mais curtos, mas mais intensos, porque as nossas provas são bastante mais rápidas do que as provas de Ironman, mas a grande diferença da competição era a tal que nós estávamos a falar, que é os atletas de longa distância não podem andar na roda, utilizam bikes diferentes, é uma bike diferente da nossa, nós utilizamos uma bike de estrada normal e eles podem utilizar uma bike de contra-relógio, que é uma bicicleta muito mais rápida do que a nossa, mas eles com isso não podem andar em pelotão, têm que andar... É um esforço mais individual, não podem andar na roda, é um esforço sozinho. Claro, e a ti, por exemplo, achas que o Ironman entrou um bocado em moda nesta altura, mas sentes que o triátil perdeu alguma... ou seja, o Ironman é uma tendência, achas que o triátil perde com isso? Eu acho que não, eu acho que até ganha com isso, porque dá certa visibilidade também à nossa distância, mas sim, é um desporto que agora está muito na moda, nós saímos para pedalar aqui em Lisboa, nós conseguimos passar por, se for ao domingo, centenas de atletas a treinar em grupos, a treinar para distâncias mais longas, temos bastante pessoas e acho que é um vício no fim das pessoas, que querem ser melhores e melhores e depois é, ah, quero uma bicicleta melhor, compro uma bicicleta melhor, então... É superar-se a ti próprio, nós temos um colega aqui na RFM que está a trabalhar para isso, que é o Pedro Fernandes, e eu vou acompanhando às vezes o que ele vai contando e percebo que aquilo seja altamente viciante, eu nunca me consegui viciar, nem em corrida, portanto, muito menos por natação e ciclismo, mas admira imenso essa força de vontade. Sei que o que tu gostas menos na tua modalidade são as longas distâncias, não a correr, não em natação, não na bicicleta, mas sim nas longas distâncias, nas viagens, porque tu vais para sítios bastante distantes, fazer provas, a Nova Zelândia, o Japão, a Coreia, Hong Kong, porquê é que te chateia tanto estas viagens? Pá, eu acho que é... Custava-te de estar lá já. Exato, exato, acho que isso era perfeito, porque acho que a viagem de ida para uma prova, pá, muitas vezes há mais de 24 horas, se for assim para este país... E com escalas e etc. E com escalas, às vezes escalas longuíssimas até, e é sempre... nós estamos a treinar para estar na nossa melhor forma e depois ali cerca de... normalmente para estas viagens nós temos sempre... vamos umas semanas antes, ou uma semana antes, no mínimo, porque é muito difícil adaptar-nos ao fuso horário, e como nós temos o trabalho todo feito, normalmente na Europa, e depois estar a viajar para essas provas, há sempre ali um, dois dias em que nós não conseguimos treinar e isso às vezes... pá, fica difícil voltar ao ritmo quando chegamos lá, horários diferentes... E com horários diferentes, claro, mas apesar de tudo, acabas por conhecer sítios que se não fosses atleta desta modalidade, se calhar não conhecerias. É uma grande vantagem, ainda para mais nós, como temos um desporto em que temos bicicleta, nós acabamos por dar voltas de bicicleta nas zonas onde vamos competir e ajuda a conhecer, sim. Qual é que foi assim destes sítios o que mais te surpreendeu? Que se calhar não ias com grandes expectativas e depois chegaste lá e pensaste, uau, isto é mesmo diferente? Pai, eu adorei a prova de Dongyong, que é na Coreia, é assim um sítio que é muito pacato, não tem grande gente, não é uma grande cidade, mas para treinar lá é ótimo, temos uma piscina à nossa disposição, temos zonas para correr tipo planinhas ao lado do mar e voltas de bike é espetacular, conseguimos fazer voltas sem trânsito, percursos brutais, vistas brutais. Lindo, era bom que às vezes não sentes, que os nossos olhos pudessem tirar fotografias, porque às vezes tentamos tirar de outra maneira e não temos, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, e depois mostrar uma fotografia já não é a mesma coisa do que ver pessoalmente também. Exato, portanto é uma experiência que tu guardas, esta na Coreia do Sul e muito bem. O teu irmão também tem bons resultados no atletismo de triatlo. perguntar-te se já estiveste a competir com ele e se isso não é mau. Não, sem dúvida que não é mau, até gosto bastante, é sempre bom ter, ainda por cima o meu irmão veio viver para Lisboa o ano passado. Que idade é que tem o teu irmão? Tem 19 anos, ele é 5 anos mais novo que eu. Ele veio viver para Lisboa agora e é sempre, ainda hoje de manhã treinei com ele. É uma grande ajuda nos treinos, ainda para mais o meu irmão que só tem que ficar contente com isso e... E é uma oportunidade única, não é? Exato, exato. Claro, mas há quem não goste de competir com a família ou com grandes amigos. Ah, não me importo, não me importo mesmo. No entanto, estás aqui em grandes resultados, vais também estar nos Jogos Olímpicos. O que é que isto representa para ti, estares apurado para estares em Paris este ano? Pá, sinceramente ainda não fui bem com os pés à terra para pensar bem no que está a acontecer, mas sem dúvida que é um dos melhores momentos da minha carreira. Acho que, pá, é muito bom um atleta sentir o trabalho, todo o trabalho que fez a ser recompensado e acho que um apuramento olímpico é sempre o sonho de todos os atletas que querem todos competir no maior palco desportivo do mundo e acho que, pá, estou muito contente com isso e muito grado por todas as pessoas que têm ao meu lado. Acho que vai ser sem dúvida um bom ano. A tua equipa de treinos ou treinadores, que impacto é que tem na tua vida? Pá, é uma grande porcentagem de todos os meus resultados e porque sem ele, pá, tenho certeza que não estava aqui. Eu acho que é um papel muito importante e acho que muitas vezes nós não damos o valor suficiente, mas é uma pessoa que nos orienta todos os dias, que nos mete o plano de treino todos os dias e acho que é muito importante e eu, como treinador, dou-me bastante bem. Ele é, sinceramente, um dos meus melhores amigos e acho que as coisas assim funcionam muito melhor. Mas ele aperta contigo ou tu não lides bem com grandes acertos? Não, claro que aperta. Ele aperta comigo quando tem que ser preciso e às vezes... Não ficas ofendido? Não, claro que não. Levas isso como... Eu, acima de tudo, respeito-me muito. Sim, e achas que ele tem sempre razão? Mais ou menos? Às vezes não tem, às vezes sei o que tem. Mas é, sem dúvida, uma pessoa excelente e eu gosto muito de estar ao lado dele e espero continuar por muito mais anos. Perguntar-te também, no meio disto, tu tens um curso que vai no primeiro ano. Como é que está a correr? Pá, o meu curso, eu estou inscrito, mas tenho a matrícula congelada, não estou a fazer o curso no momento porque, pá, acho que é impossível... Pois, era o que eu ia perguntar, como é que conseguias conciliar... Estar a lutar por um apuramento olímpico e estar a conciliar com um curso, um curso, acho que é... Pá, aquilo tira-nos muito tempo, eu já tentei. E é... Pá, temos aulas obrigatórias e muitas vezes coincidem com os nossos horários de treino e isso nem sempre é fácil andar a treinar... E com as viagens, fazes? Há horas diferentes do grupo. Sim, sim, e as viagens, esquece, não... É impossível, é impossível. Então agora estás mais focado na tua modalidade. É sustentável a viver do atletismo? Pá, acho que não é... No momento não tenho o futuro assegurado, isso sem dúvida, mas é sustentável, obviamente, senão acho que era impossível também continuar a fazê-lo. Mas acho que é um dos pontos em que Portugal devia mudar nesse sentido. Eu acho que os atletas profissionais não têm o devido valor e o devido apoio que acho que deviam ter, porque isto no fim ao cabo é a nossa profissão, é como uma profissão normal, nós temos os nossos horários de treino, que seja horários de trabalho, e muitas vezes até temos atletas e fases da nossa época em que nós estamos a treinar bastantes horas e muitas vezes mais do que um horário de trabalho. O que é que tu achas, se mandasses, o que é que tu achas que devia acontecer? Pá, eu acho que devia ser... Todos os apoios deviam ser reestruturados, porque acho que há saltos muito grandes entre, por exemplo, um atleta que já é uma medalha, mas acho que tem que haver, obviamente, mas acho que devia haver mais apoio aos atletas que estão a tentar lá chegar, porque acho que não é suficiente e muitas vezes vemos malta a desistir porque não se consegue sustentar, digamos, e tem que optar pela vida académica, porque em países, mesmo na Europa, é possível conciliar o curso académico com a vida desportiva, porque as escolas permitem, e acho que há uma falta de compreensão também nas próprias faculdades em motivar os atletas estudantes, digamos. Eu acho que depende um bocadinho das faculdades, porque tu és o episódio número 30 e já recebi alguns atletas e em algumas faculdades existe essa compreensão e essa motivação e o ideal era que fosse igual em todas as faculdades que tivessem esse apoio, especialmente tu que estás a tirar ciências do desporto. Como é que imaginas o teu futuro? Porque acredito que ser atleta de alta competição seja inacreditável, mas com o tempo a passar e tu quando chegas ali à altura dos 30, é um bocadinho uma altura em que tu, que se calhar, começas a sentir uma mágoa um bocadinho. Já daí eu tinha dado. Sim, parece que há um prazo de validade para todas as profissões que vêm do físico, mesmo no lado da mais artística, como os bailarinos, como todas as pessoas do desporto. Como é que tu imaginas os teus 30, 40 anos? Tens algum plano? Eu espero ter uma longevidade, digamos, no triátil, depois dos 30 anos, mas sem dúvida que é uma coisa que temos que pensar como atletas profissionais. Não é uma coisa que me assuste, mas é importante, ainda não pensei bem nisso, sinceramente. Também não tens tempo, não é? Ainda tenho tempo, sim. Mas há quem já tenha a resposta na ponta de língua e já tenha a vida toda desenhada. Não é o meu caso, não é o meu caso e acho que a minha mãe vai ralhar comigo por causa disto. Olha, mas assim fica aqui um ponto a pensar, não é? Quando saís daqui vais pensar. Bem, ainda te perguntou, mas não tenho isto planeado, portanto está na altura de o fazer. Mas o que é que te imaginavas a fazer? A ser professor de educação física? A ser treinador? Treinador mais. A ser coach? Mais treinador. Mais treinador. Gostava muito de ficar ligada à modalidade e acho que, como atleta neste momento profissional, acho que dá-nos uma grande base para depois conseguirmos aplicar o cúmulo. Neste caso, o meu treinador está-me a passar neste momento. a outros atletas. O que é que achas que diferencia um grande atleta de um atleta mais banal? Talvez o compromisso, porque acho que o talento, hoje em dia, acho que é uma porcentagem muito pequena. Normalmente é quem consegue treinar, trabalhar mais para estar num momento decisivo bem. acho que é o que nos define como bons atletas, porque acho que fazer uma boa prova uma vez na vida acho que não é assim tão difícil. O mais difícil é nós conseguirmos nos manter lá, porque é muito difícil estar anos sem toques, sem lesões e acho que é o maior inimigo de todos os atletas. E por vezes é o mais difícil, é nós conseguirmos nos manter saudáveis durante tanto tempo para estar bem em vários pontos da nossa época. Já tiveste alguma lesão que te deitou abaixo psicologicamente? Pá, sim, já tive alguns azares. Em 2021 tive uma queda de bicicleta, não foi nada de especial, mas parti a clavícula e tive que ser operado. E pá, nesse momento não dá para treinar, mas ainda por cima eu ia ter provas importantes, ia ter o Mundial de Sub-23, que não consegui estar presente devido à queda. e foi, sem dúvida, um momento, pá, digamos triste da minha carreira, mas da minha curta carreira, que não faz assim há tantos anos, mas pá, acho que nos torna mais fortes no fim, porque é todo um desafio ultrapassar aqueles contratempos que nunca tínhamos tido antes e quando voltamos temos mesmo a certeza, ok, é mesmo isto que eu quero, agora que estou bem... Sim, às vezes as coisas doutra perspectiva, se calhar. Sim, sim, sem dúvida. E dás valor a coisas que já achavam que é um dado adquirido, não é? Muito bem, perguntar-te o que é que tu gostavas que dissesse sobre ti? E às vezes esta pergunta é um bocadinho subjetiva, mas imaginares que eras uma mosca, entravais numa sala e estavam a falar sobre ti, o que é que tu gostavas que dissesse sobre ti? Pá, isso é uma pergunta difícil, não sei, não sei. É para se prepararem para um dia irem a alta definição, é assim que nós terminamos quase sempre. Acho que, no fundo, acho que digam que sou um bom amigo, que saibam que podem contar comigo para qualquer coisa, especialmente as pessoas que me são próximas e acho que passa por isso, não consigo desenvolver muito mais isto. E muito bem, eu acho que isso é o mais importante e o que levamos para a vida é sermos pessoas boas e que fazemos a diferença na vida dos outros. E tu já estás a fazer história porque vais estar em Paris 2024, aqui com a Equipa Portugal, os meus parabéns, foi muito bom conhecer-te, Ricardo, e tudo a correr bem. Igualmente, obrigado. Glória, com Inês Andrade, com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a Equipa Portugal.